1 de Janeiro de 2022 O canal Ilha 3, da edição da Califórnia vai dar início aos seus vídeos, às suas gravações e hoje, vocês podem ver, estou aqui todo equipado como se fosse para a neve mas não é disso que se trata não vou para a neve nenhuma estou num salão, num salão do Biohack, na Califórnia e junto a mim tenho os presidentes da festa daqui do Biohack hoje é um dia importante, porque hoje é, como eu vou dizer hoje é o pontapé de saída para as festas de Biohack, não é? isso acontece todos os anos primeiro vou apresentar o presidente, o seu nome faz favor Nelson Costa Nelson é presidente desta festa por este ano ou já foi o ano passado? já foi o ano passado, já vai a ser do terceiro ano consecutivo? consecutivo, sim porquê? Porque não houve festa por causa da epidemia? é, por causa da epidemia, ficámos afastados não deram as licenças para ter a nossa festa habitual, não é? a nossa festa que acontece em, mais ou menos no meio de maio o princípio de junho e não tivemos possibilidades de de realizar a nossa festa completa, não é? eu estava com muita vontade de fazer a festa completa, não é? a festa em meio, uma coisa também sem sentido e queria fazer a festa completa, como a gente tinha conversado e pronto, esperámos mais um aninho e este ano, este ano, que Deus quiser por dia 4 e 5 de junho, vamos ter a nossa festa hoje vai haver toros aqui vai haver toros, depois de estouros vai haver sopas do Espírito Santo e a seguir às sopas vai haver baile para fazer digestão, não é? exatamente, exatamente é, sim, esperam muita gente aqui? esperámos aqui entre as 400, 500 pessoas e acredita que o frico está-se a sentir lá fora que e as pessoas vão mesmo aparecer? está, vai ser um bocadinho, mas hoje tem muita vontade de ter aqui um convívio e ver a festa brava tem muita vontade de vir cá e estar connosco e celebrando e celebrando a festa brava e ter aqui um convívio que está a faltar a nossa comunidade tem estado afastados das nossas festas e o povo está, eles têm muita vontade de vir cá pois vai acontecer aqui, é uma outra grada à corda num espaço reduzido, não é? fazem com umas tapadas fazem assim como uma ruazinha pequena que para correr o touro à corda como se faz na ilha terceira e em outras partes dos Açores por causa de São Jorge também já fazem mas isto é uma... já é tradição todos os anos fazem isso? todos os anos quando é possível, claro Exatamente, já o ano passado não fizemos ficamos afastados deste dia, o dia 1 de Janeiro mas, mais ou menos, isto é o décimo ano temos realizado aqui um atorado à corda uma que fazem na nossa ilha terceira e nas outras ilhas também e com a ajuda do nosso Jovás da Serra da Ribeirinha a colaboração dele e a vontade dele e pronto, com a nossa comissão e todos num grupo de amigos a gente quer fazer a festa esta corrida e pronto tem tido muita ajuda da nossa comissão e família e da minha esposa e não, tem corrido bem e pronto, vai quatro touros para a rua e ainda pode aparecer um do quinto um quinto todo pode aparecer também um quinto tour, sei um quinto tour à mão das ilhas, à mão da Teixeira estou pronto para vir a ele agora, se é para correr-me com a mim, não? não Nelson, disse que estava aqui já nesta festa como Presidente há três anos porque não pude realizar a festa do ano passado e é para continuar ou já é outro Presidente já na calha para entrar? É, vamos realizar a nossa festa em Júnio e depois temos a nossa Vice-Presidente que vem atrás da gente a Diana Barcelos a levar-te-me ao cargo e já demos o nosso tempo já demos o nosso esforço e pronto, vamos apoiá-la também mas pronto vai deixar com pena ou é um alívio? um cozinho dos dois não é? a gente tem muita vontade de fazer parte mas dá muito trabalho é muito trabalho mas temos muito orgulho de fazer parte dessa sociedade que já existe desde 1902 e eu acho eu sempre penso nisso que os nossos imigrantes se migarem para essa Califórnia e construir um salão aqui construir a nossa igreja aqui em Maculada Conceição o nosso povo é incrível os nossos imigrantes eu dou muito valor a eles muito valor que eles têm construído aqui nessa Califórnia Nelson se não te importas agora vamos conversar um bocadito com a sua esposa a esposa está 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 ela está o nosso nasceu aqui não foi? sim nasci cá na Califórnia e a esposa nasceu aqui? também nasci aqui sim meus pais são da Graciosa o seu nome faz favor? Sandy Costa Sandy Costa desde o estava a dizer o nosso pelo menos de eu entender que é o braço direito dele gosta muito de pertencer a festas portuguesas? eu gosto eu sempre tive desde pequeninha já fui rainha aia e meus pais foram presidentes de Living St. Pentecost desde pequeninha tive em festas tocar na fria harmónica dançar folclore só inerci nasceu portuguesa sim nasci aqui uma portuguesa ativa sim uma portuguesa que gosta de estar envolvida em muita coisa da comunidade sim e isto é bonito e isto é de louvar sim dá-me muito trabalho uma festa como esta? dá-me muito trabalho mas a gente tem muita ajuda a gente tem a gente tem muita ajuda da nossa comissão e das nossas famílias se nem as nossas famílias e comissão a gente não pode fazer porque de ser uma festa ser presidente não é os presidentes é que está a fazer tudo claro a gente não pode ser presidente sozinhos e muitas pessoas oh sou presidente não o presidente é a gente a gente somos todos unidos para fazer uma festa a gente sozinhos estava aqui sozinhos é impossível é impossível por exemplo um dia como hoje em que vai haver todos e depois vai-se ter que pôr mesas para sopas não é? preparar as sopas distribuir as sopas e precisa a nossas pessoas o Dani Floriano fazer as nossas sopas fazer as nossas comissões a gente precisa muita ajuda e a gente precisa ajuda para as pessoas de fora dar os seus donativos para a gente continuar só a gente para ter uma festa precisa de todos é todos é os que estão aqui a gente diz os de casa os de fora para ajudar e também os para dar donativos se não a gente está aqui sozinhos com as luzes fechadas é como eu estava a dizer há pouco vai haver toros vai haver sopas depois já que retirar as mesas as cadeiras e preparar depois da sopa e preparar o salão para a dança que vai haver baile o salão vai ser a dança vai ser aqui vai ser aqui está à moda a gente está a pôr mais umas coisinhas e vão comer aí mas vão comer aí aqui não vamos comer no outro salão a gente tem um salão de comida e depois um salão de dançar tem dois salões aqui e a gente tem uma capelinha também a nossa capela uma capelinha já ora vou-lhes dar os parabéns pela iniciativa espero que a festa de biohack seja um sucesso que se realize primeiro que tudo que se realize porque a epidemia não tem deixado e uma vez mais dar os parabéns e aproveitar também para dizer feliz ano novo com muita saúde e oxalá que a festa seja realmente um sucesso obrigada muito obrigado e passem bem feliz ano novo feliz ano novo ilha de bravos toros de raça correm nas ruas e dentro da praça bravos capinhas pisam a reais e nas suas conquistas são sempre reais chamam o touro com valentia oferecem ao povo lindos passos de fortesia é grande a tradição pela ilha inteira estar no coração para quem é que não conhece esta cara está aqui comigo José Vaz primeiro que tudo feliz ano novo também para ti todos em biohack todos em biohack dia 1 de janeiro dia 1 de janeiro essa gente está maluca não está maluca o gosto é muito forte tem que ela tem que se ir para fora no primeiro dia de janeiro do ano 2022 uma torada à corda claro que não há uma torada à corda como nas ilhas mas é uma coisa que já para matar um bichinho é já mata e os antigos digo muita vez o que se faz no dia 1 de janeiro faz-se todo o ano é para fazer todo o ano só isto é para fazer todo o ano quem é que traz os touros aí? traz a Aseriana o Roberto Martins o José Santos e o José Hermano Solato o José é que teve a armei-se tudo eu tive tudo apetei os meus amigos com muita ajuda muito trabalho muito gosto e temos sempre a moda para fazer sempre mais se eles quiserem mas dá muito é só a data e a hora temos lá caídos José sabes repara para mim estou aqui de cascó eu estou com uma samarra de todos os tamanhos já estás no Canadá eu pensava que vinha para o Snow e enganei vim parar aqui uma tarde de touros de touros em janeiro que está frio está frio que morraia nós já temos a fazer isto há uns 5 ou 6 anos o povo gosta ontem é que passaram o ano mas hoje é o mesmo dia que as pessoas não têm nada para fazer só vêm para aqui passar com os amigos também para aqui isto foi uma ideia é muito bom as pessoas vêm aqui bebem um copo um copo melhor à tarde vai estar frio temos sopa lá no rol para comer sopa Espírito Santo e depois temos música dança no rol para que sei e assim é a gente tem que se passar isto tem que se passar isto e agora já sabes mais ou menos qual é a próxima corrida ou não sabe? agora vai ser em abril agora vai ser para abril e onde? uma vai ser Interloque para aquela 51 no Fairgrounds e vai ser o Santo António em Stevenson este ano não há ideias de ir para como é que eu vou dizer para São José? vai já temos todos falados para a festa de São José para Juno também vão já vão por lá vai ter 3 corridas também o Newark Newark também vai ter também Newark também já está a falar já está a falar talvez vão ter um aqui também para a festa de Biohack para o Espírito Santo também estão a falar também uma uma só está bom já está tudo planeado tem que aquecer está um frio dos 600 macacos está bom agora José muito obrigado feliz ano novo outra vez e eu sei lá que a gente se encontre por aí para essa Califórnia um feliz ano novo para aquela gente toda de lá para meus amigos e primos e primas lá e para o Canadá e esse aqui na América e tudo feliz ano novo e eu sei lá que a gente agora comece forte que isto agora essas máscaras e estes chatos isto já está a ficar tudo farto não sei eu tive uma cabra que viu um chat se ela não morre aqui a gente tem que ir para três chatos quer ver se não morre José muito obrigado até outra vez as pessoas diziam que a gente andava despegado despegado ainda agora teve um aqui a dizer que eu falei Mel e que estava só a dar em vocês para baixo e que estava ao sério eu leio aqui de São José com o Manoel estava a dizer e ele disse não tu não te quer sabes falar eu sei que não sei falar bem em português mas a gente arrasta mas a gente sabe que estava a brincar e nós somos amigos já há muitos anos há muitos anos e é bom a gente brincar um bocadinho e o que é que tu dizes a isso todos é o que é que tu gostas muito também é o que a gente leva deste mundo é isto Fernando consola mas assim a gente não pode falar do Benfica que a gente agora não toques nesta terra só a gente tem os turinjos agora para aprender para principiar o ano deixa ver e que tal foi este Natal? bom zunho Natal foi bom? ora saúde é o principal da vida e as entradas foi por pé direito? eu agora não me lembro foi por pé direito ou esquerdo mas talvez foi por direito que estão aqui? talvez foi por direito olha Fernando tu aproveita este microfone porque ele já há muito tempo não te vê não vê Luís é para lá Luís é só quero dar umas boas faz um ano novo e é para todos lá na terceira muita saúde é o que a gente precisa e oxalá que a gente vai lá esta ano outra vez quando abrem as portas estás a pensar em isto? opa vão se matar tem que ser eu obrigado por teres falado comigo opa nada opa e a gente temos só na brincadeira estes tolos que dizem que a gente temos ao sério antes já disse-me carrega-me o tom não precisas ver carrega-me o tom e pronto fecha-se nós somos amigos já muito bom muito obrigado só na brincadeira opa olha feliz ano novo igualmente para vocês muita sorte meu irmão é mal meu pai é couto estávamos a dizer estávamos a dizer não é de dizer o que? estávamos a dizer que tinhas jogado a bola em Helmar? Helmar para os Martins Helene para aquela camisa às riscas não 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 se fosse boa vista era melhor não a camisa às riscas é verde sempre estou no verde mas não sou de sport a room não estou contente lassen boa vista estás de boa vista? preto e branco olha está no meu dequê que estou a usar óculos que tu não usa sem ter mas depois espero therapy não é feliz natale prós de novo feliz e tu ainda falas com isso não me demos isto é falta de estupidez é falta de estupidez olha este aqui esse também quer falar para a gente é primeiro que tudo feliz ano novo igualmente para ti e que tenhas sempre força para aguentar estes anos por aí abaixo sempre a filmar eu só estou aqui que me diz o outro a ladrar ao pau Luís então as boas entradas muito boas graças a Deus não venha pior frio aqui, todos aqui, essa gente está maluca não, a gente é mesmo assim na terceira se pode fazer mas aqui pode a terceira que está de luto aqui não está tens alguém na terceira que queres mandar um abraço para lá para a minha família que está lá, primos um irmão que está lá e amigos que estão lá na feteira e é assim ora muito obrigado e feliz ano novo e vindo para a direita trouxe o Zé Manel Zé Manel que é ganadero da ganadaria açoriana trouxe um touro para aqui não sei se é manso se é bravo vá-se ver depois Zé Manel feliz ano novo igualmente para ser as entradas foram boas graças a Deus graças a Deus este ano se foi igual ao ano passado já é bom ou não? muito bom já é muito bom muito bom mas é que este ano ficamos um ano mais velho já é muito bom isso passa por todos então a gente ainda pode fugir quais são os planos quais são os projetos para o novo ano com respeito às touradas aqui na Califórnia olha pois hoje é o primeiro dia do ano e como vê já já tem muita gente já tem muita gente está tudo desejoso para ver a primeira corrida etc de céu pô isto é uma corrida em miniatura porque o espaço é reduzido mas já dá para matar a saudade dá para matar a saudade sair de casa falar com os amigos olha aproveita este microfone e fala lá aos teus amigos pois olha já agora aproveito também para desejar um feliz ano um ano novo para todos estes que nos vão ver e que este ano seja um ano bom que traga muita saúde a todos que é uma imagem importante e que esta pandemia que se esqueça da gente que já é tempo para isso para a gente poder se quer pelo menos lhes dar uns passeios já estão indo porque senão isto está complicado muito obrigado Zé foi um prazer como sempre um prazer foi meu Fernando Machado também está aqui também gosta de todos também era capinha quando era jovem também gostava muito de dar o seu passo ainda dou ainda dou mas em cima de fense também eu este passo também dou depende daquela roupa que estamos a falar vens aqui sempre cá todos os anos todos os anos desde que começarem eu tenho vindo aqui e moro aqui também está bem mas mata as saudades Gonçalo mata as saudades a perna já não quer para dar um passo ao touro mas mas a vontade está vir aqui vir os amigos vir os amigos e esta entrada no ano novo foi uma entrada boa foi uma entrada boa e foi o melhor que aconteceu a gente porque o ano começou hoje e logo com todos depois foram um de Sirense de Sirense de Juncola e todos os pesquinhos e todos os pesquinhos olha sempre um prazer falar contigo a gente vai ver se fala que mais essa gente tem aí tem muita gente feliz ano novo muito obrigado e que as coisas correm bem e a gente agora vai anda para cá anda cá agora o Rogério Vieira vem para cá o Rogério é pastor parece não é Rogério é pastor Rogério Vieira é o nome não é Rogério Vieira natural de Santa Bárbara da Ilha Terceira da Ilha Terceira também gostas muito de todos parece não parece é mesmo é mesmo isto está no sonho isso é uma coisa que não não tens explicação mas uma tourada com este frio é que é bom é que é bom que a gente lá dentro tem que correr para cacê tem que correr para cacê tem que correr para cacê e vem aqui quando isso acontece vem sempre cá sim sim quando eu vim para os Estados Unidos depois já conheci o Jean Manuel lá das Ilhas quando eu ia lá de verão e depois a nossa amizade levou-lhe que eu ajudasse à ganaderia a Siena da mesma maneira que eu ajudo as ganaderias todas porque além isto hoje em dia já está para ser muita gente nova com gosto para ser pastor e é bom porque os velhinhos como se costuma a dizer não duram para sempre mas eu estou pronto a ajudar a qualquer ganaderia tenho mais simpatia por Jean Manuel e para a amizade que a gente tem ajudo mais à Soriana por isso estou aqui para qualquer lado que ele vai estou sempre pronto a andar a entrada para o ano novo foi boa? a entrada para o ano novo foi boa graças a Deus tenho trabalho bastante no meu negócio está a andar devagarinho e vamos ver se isto é melhor que o ano passado a nível do Covid ver se isto limpava e passava para a gente para a gente seguir para a frente então o Rogério tens lá a família no São Paulo tem o meu pai e a minha mãe e a minha irmã e a minha filhada um beijo e um bom ano para todos exatamente ok ok obrigado agora vamos tem mais gente aqui na Carbarulho tem mais gente aqui se tu está aqui Tony tu és um homem de São Jorge para isso ah uma coisinha é um passatempo gostas de estar aqui com a malta não é? já estão a enressar aí chegaste aqui já estão a enressar com o tribo isto é sempre assim mas que temos a enressar com o tribo queres ver não sei não sei e que não foi a entrada no ano novo é boa? é normal foi normal foi normal? não houve cadela nenhuma nem nada? não por enquanto não não foi só Pepsi Cola e Seven Up ah não também nem tanto assim Pepsi Cola já não bebo há anos foi só uma coisinha de champanhe e um vinho de porto e pouco mais assim é que é bom olha feliz ano novo feliz ano novo para ti e para o ano para este ano que seja um ano bom ok muito obrigado muito obrigado de nada olha vou plantar aqui este senhor que está aqui este senhor que está aqui vou fazer este senhor está aqui a beber olha este senhor está aqui a ver está escondido queres provar a minha linguiça não quero não quero comer linguiça que tal a entrada para o ano novo foi boa? oh muito boa foi boa? oh maravilhas então estás cozinhei bem o que é que te fez vir aqui hoje todos? gostas de todos também? oh pois já sabes que gosto muito gostas de todos? oh yeah e sempre que há todos aqui vens? oh sim mesmo com este frio todos os anos? todos os anos eu ainda perdo uma torrada de todos à corda gostas mais de à corda ou à praça? ao de corda gostas mais de corda porque gostavas de outro ter passo também não é? é gostava muito e agora também vais dar um mas vais dar um mas em cima do paipal com muita alegria com muita alegria vou estar aqui com meus amigos todos aqui a falar manda lá um abraço para o teu irmão para o Jorge que está lá e aí vou mandar mesmo já falei com ele foi antes de ontem se não me engano ele está bem disposto lá está ok assim é que é bom e contudo maravilha e happy new year a vocês todos ok muito obrigado foi um prazer o senhor também vai falar comigo o senhor nome faz favor? o nome é John Machado é da terceira da terceira ilha da ilha terceira há pessoas que são da terceira idade há pessoas que são da terceira idade é natural é da vilha nova é da vilha nova é da vilha nova é da vilha nova e aquela vida a vilha nova deve ser a única vilha que nunca envelhece não é? está sempre nova está sempre nova já está por aqui há muitos anos a gente tem que escolher o que é novo já está por aqui há muitos anos já viemos para aqui desde 68 68 já estamos aqui em mutu na Califórnia sempre sempre na zona na zona qual foi a zona? temos em Interloque a maior parte do tempo foi em Interloque foi em Interloque tivemos em várias mas a maior parte do tempo é em Interloque e tem lá família ainda não? não já não tenho não já não tenho não mas eu vou lá agora eu até por causa há três anos comprei uma casa lá e agora passo mais tempo lá principalmente este ano reformei-me este ano e vamos já foi muito devemos lá este ano até já tenho lá três vezes este ano com mais tempo e gosto muito de estar lá e depois portanto vão passar mais dias lá não estou de certeza se não houver nada por contrário olha muito obrigado estou muito a gostar e um feliz ano novo igualmente obrigado eu gostei da conversa gostou da conversa também eu muito obrigado porque assim que é aqui então hoje em tudo a conversa é sempre boa não é? muito obrigado sempre boa não só não é política mas não estou-vos posso falar não política não é por isso não estou-vos posso falar ok eu gostei da ira desde muitos tempos mais horríveis eu gostei da ira eu gostei da ira Tascas ambulantes ocupam seu lugar Nos deixam radiantes com as bifanas a fritar Os homens dos cestos com suas iguarias O turma ao mendigo, a canalha às raparigas Cracas e carangueiros milhou-se na vida Matam os desejos e consolam a barriga E vamos portiscando de casa em casa Um touro vai passando e a gente já não vê nada Touradas da ilha terceira Tradição por nós amada E por torre em a ilha inteira Grandes tardes de touradas Grandadarias de primeira E vem de pás pertinos Por nossa ilha inteira Desde os tempos mais antigos Touradas da ilha terceira Tradição por nós amada E por torre em a ilha inteira E por torre em touradas Ora temos aqui mais uma pessoa nos touros aqui em Biorraque O seu nome faz favor João Fernando Pacheco, assim é que é João Fernando Pacheco, é natural de onde? Da Fraguesia de Porto Martim Da ilha terceira, não é? Está aqui há já anos? Estou aqui para fazer oito anos Outro anos Mas já viveu na Costa Leste ou não? Já Eu lembro-me porque o seu pai dizia-me que já viveram na Costa Leste E quantos anos viveu lá? Eu fui para lá, a última vez que eu fui para lá com 22 anos Era para ficar lá, um ano acabei para ficar 25 Ah, e 25 anos lá? Estive 25 anos, na ilha terceira Ok, e na Costa Leste quanto tempo é que teve? Na Costa Leste a gente nunca parava muito tempo Era para lá e para cá Uma coisa talvez uns, sei lá, 4, 5 anos Mas veio novo para aqui? Com 3 anos 3? Ah, então foi para a escola aqui? Foi Eu tenho um high school daqui E agora vive aqui em Realmar? Realmar Vive em Realmar Os seus pais estão lá? Estão lá já há dois anos Mas ainda foram de vez, foram só de passeio e ficaram lá um tempo? Dizem que já com a sua idade que já puxa muito para vir para aqui O seu pai tinha lá um café, não tinha? E tem ainda, está a rendar O café era o Pari Pensa? Pari Pensa É, muita gente falava do Pari Pensa que era do teu pai O nome dele é Fernando, não é? É, é Fernando É mais conhecido por Paulo, é Fernando Peseca Porto Martinho Porto Martinho Só ele não está com a intenção de ir visitar a malta outra vez? Não Parece que não que ele diz que já está com 80 anos Não está com muitas forças para vir Olha, aproveito para mandar um abraço para ele Ora, desejo a continuação de um bom ano E que a gente temos todos espertos por aqui Olha, um abraço para o seu pai e feliz ano novo Igualmente, bem para todos Muito obrigado, hein? Obrigado De bravos, todos da raça Correm nas ruas e dentro da praça Bravos, capinhas, pisam a reais E nas suas conquistas são sempre reais Chamam o touro com valentia Oferecem ao povo e dos passos de cortesia É grande a tradição pela ilha inteira Estar no coração desse povo da terceira Tão ouro com a tradição por nós? Tão ouro com a tradição por nós amada 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 Os ambulantes ocupam-se em lugar Nos deixam-nos com a tradição por nós amada Nos deixam radiantes com as bifanas a fritar Os homens dos cestos com suas iguarias O tubo vão vendendo a canalha e as raparigas Cracas e carangueiros, milhão-se na pira Matam-nos desejos e consolam a barriga E vamos pontiscando de casa em casa O touro vai passando e a gente já não vê nada Tão ouro com a tradição por nós amada E por carranha e linteira Grandes tardes de touradas Grandes tardes de touradas Grandes tardes de primeiras Que vem de pás para filhos Por a nossa ilha inteira Desde os tempos mais antigos Touradas da ilha terceira Tradição por nós amada E por carranha e linteira Grandes tardes de touradas Grandes tardes de primeiras Que vem de pás para filhos Com a nossa ilha inteira Desde os tempos mais antigos Que vem de pás para filhos Em jeito de brincadeira Lá se diz na terceira Do que é jeito é isto É a moda do capim Em jeito de gracinha E o seu ruízo E o touro vai entourado Lá diz a rapaziada Que o peixe é isto Numa outra posição Guarda a chuva na mão Que ele é preciso Que o peixe é isto E pá Que o peixe é isto Andar à volta da ilha a caber Que o peixe é isto E pá Que o peixe é isto É para os toros o resto que se vai descer O que é já isso, é pá, o que é já isso Andar à volta da ilha a caber O que é já isso, é pá, o que é já isso É para os toros o resto que se vai descer Os muros vêm sorrisos, palmas e a sorrir O que é já isso, é fama na ilha inteira E além fronteira, sabemos disso Uma bifena no pão, cerveja na outra mão O que é já isso, até que nos amolhava A revista regalava, ai, tal revoluíço O que é já isso, é pá, o que é já isso Andar à volta da ilha a caber O que é já isso, é pá, o que é já isso É para os toros o resto que se vai descer O que é já isso, é pá, o que é já isso Andar à volta da ilha a caber O que é já isso, é pá, o que é já isso É para os toros o resto que se vai descer Música 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 Havia um gajo que era um homem americano e estava na tropa lá na terceira E então vem dizer meu avô, onde muita gente na América morre, porra só, meu avô, que a sua sinceridade diz aqui e aí, mas de uma coisa Quanto está para cima? Não, não está lá Oi Tommy, o que está man? Ok Eu tenho 30 dólares, só Só um bike, o que é que você gosta de? Harry Maciel Cary, não Harry Ok, obrigado man OK, eu tenho um cator de扣, a me viu, foi o que você gosta de fazer? Sim Com o que você gosta do barulho? O que você gosta do barulho? Então vai vir para fazer, eles estão com o barulho, hoje a gente vai fazer um barulho, mas tem um barulho que a gente vai ficar com as costas. Fim de 60, 35, 60, 6160, 70, 60, 65, 65, 65, 65, 65, 65. All 3 cases? Ok, let me get it up here, so they can see. I have 3 more packs of energy drink. Ok, este é o último item para esta noite. Eu tenho um cake, um pão de vinho, um pão de leite, um pão de leite, um pão de leite e um pão de leite, um pão de leite, um pão de leite, um pão de leite e um pão de leite. Aventa, arrancha! Tone! 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 Vai! Puxa! Vai, tal! Ei! Ei! Cô por a cabeça! Tem uma frente, cobre! Ei! 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 Vamos lá. Hummm, hummm, gamble, uomar. Uomar, tigreja. O que é isso? Isto é a casa deles! Chama, Antón! Chama, Antón! Ai, a casa! Ai, a casa! Deixe-me olhar! Ai, se ele entrar, se ele entrar, os montam de cima para a janela. Aguenta, Antón! Abre a porta! Ei, Antón, faça ali dentro! Ele não vai entrar, ele não vai entrar! Ei, ei, ei! O frio está a chegar, a noite aproxima-se e nós vamos concluir o nosso trabalho aqui em São Paulo. Aqui em Biurac, na tourada à corda, que se riu de Zuluquim, daqui a pouco vai haver sopas, como já dissemos no princípio do vídeo, e depois vai haver dança com o Alcides Machado e um amigo dele que veio de São Jorge, o Luís, se a memória não me atrasou. E nós, claro, vamos concluir aqui. Vamos aproveitar uma vez mais as câmaras do canal E3 para desejar ao mundo um feliz ano novo, agradecer a todos as pessoas que têm colaborado de uma maneira ou outra com o nosso canal, comentando, estarem disponíveis para conversar connosco, e mesmo aquelas criticando, porque da crítica nasce a luz, e é isso que nós queremos, é aperfeiçoarmos um pouco mais, visto que não seremos e nunca pretendermos ser profissionais. Para todo o mundo, nós lhe dizemos daqui, da Biurac, felizes ano novo, um forte abraço, banhagem e muita saúde. O peixe é isso, opa, o peixe é isso, para os toros o resto se vai a descer. O peixe é isso.